Quando vocês economizam na música, economizam por preguiça, ou às vezes por achar que já tá suficiente, mas você sabe que você consegue fazer mais do que aquilo, o que acontece? Seus beats ficam na média ou ficam ruins, tá ligado? Porque ficam enjoativos. E quando você não economiza, você bota, sei lá, em um certo momento uma alteração, uma harmonia diferente, uma melodia diferente. Isso aí, rapaziada, isso aí eu tenho certeza que muda tudo. Eu vou mostrar aqui pra vocês na prática, beleza? Bom, a segunda coisa que vocês têm que entender é o contraste, beleza? Monte Cristo, o que é esse contraste que você tá falando, tá ligado? Que ninguém sabe o que é. Cara, é muito simples. Contraste, por exemplo, se tudo aos nossos olhos fosse cinza, não tivesse nem preto nem branco, fosse tudo cinza. Tudo fosse cinza, sem profundidade, sem, por exemplo, as sombras. Se tudo fosse acinzentado, sem sombra nenhuma. Vocês acham que o mundo ia ser interessante? Tipo, comparado com o que estamos enxergando hoje, né? Que são várias cores, sombras, volumetria, tudo. Vocês acham que o que é mais empolgante? Um mundo com cores, com volumes, com sombras, com diferenças de cor? Ou um mundo completamente cinza, sem sombras, sem nada, sabe? Um mundo todo opaco, sabe? O que vocês acham que é mais interessante? Com certeza, o mundo, como a gente vê hoje, né? Que é um mundo que a gente enxerga cores, a gente enxerga sombras. E a mesma coisa, vocês podem levar isso pra música. Quando você cria uma música sem contraste, que é o quê? O que é contraste, né? A cor preta com a cor branca tem um certo contraste. O que é contrastar é justamente você fazer uma coisa oposta da outra. Por exemplo, positivo, negativo, enfim. Esse tipo de coisa. Triste, feliz, animado, desanimado, introspectivo, extrovertido. Então, isso são contrastes que a gente tem na vida. Mas, Monte Cristo, beleza. Eu já sei o que é contraste, mas eu não sei como é que aplica isso na música. Eu não entendo como é que pode aplicar isso na música. Cara, é muito simples. Quando você deixa o grave na música inteira, é como se você estivesse deixando o mundo completamente cinza. Aquele mundo cinza que eu falei pra vocês antes. É como se você estivesse deixando tudo completamente cinza. Ou completamente uma cor só. Beleza? E o que é que isso gera? Isso não gera antecipação nenhuma. Ninguém fica animado quando o grave toca, porque ele simplesmente está tocando toda hora. Em contrapartida, a pessoa que, o beatmaker, por exemplo, que ele pega e de vez em quando na música, alguns momentos de ápice, assim, ele coloca o grave, pode ter certeza que pode ser o mesmo beat com a mesma melodia, mas se ele botar o grave e tirar, tipo, colocar o grave em uma parte e tirar em outra e depois colocar de novo, com certeza o beat vai ficar muito mais interessante. E o que é que a gente está fazendo com isso? A gente está fazendo um contraste. A gente está criando um contraste. Então, rapaziada, o contraste, ele é muito, mas muito importante de você utilizar ele nas suas músicas, porque ele vai deixar a sua música mais imprevisível e mais excitante, tá ligado? E é isso que a gente quer, a gente quer que o ouvinte, ele se sinta, ele seja surpreendido, né? Ele não fique na mesma ali, ele quer, ele, o ouvinte, na verdade, ele quer isso, só que às vezes a gente não dá isso, porque a gente fica exagerando em um certo elemento a música inteira, cara. Sacou? Então, velho, é mais uma vez, não economizem, tá ligado? O mais importante é você não economizar, porque se você, é, economizar demais, você acaba fazendo um beat chato, tá ligado? Um beat opaco, um beat cinza. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma